No coração do homem existe Deus Pois cada célula que existe surgiu de Deus Embora não pareça, embora a gente se esqueça Das santas mãos de Deus viemos E para lá nós voltaremos O mundo é sorrateiro, cruel e mau Se opõe ao reino que é eterno Instaura o caos Quebranta os mandamentos Desfaz a lei que é santa e pura Pois troca o certo pelo errado Coloca tudo do avesso Jesus precisa voltar Jesus precisa voltar A natureza está clamando A criação está gritando Jesus precisa voltar Jesus precisa voltar Queremos ver os anjos Com ventas ressoando Queremos ver Jesus Nas nuvens do céu Olho pra mim mesmo E tento achar Explicação pras minhas quedas E meu pecado O bem que quero não faço O mal que há comigo tanto Está ali ao meu alcance Constantemente me chamando Ele me persegue Por onde eu vou A falta de amor é grande Nos dá favor O Espírito do eterno Aos poucos vai se afastando Os ventos rode da maldade Com toda a pura estão soprando Jesus precisa voltar Jesus precisa voltar A natureza está clamando A natureza está clamando A criação está gritando Jesus precisa voltar Jesus precisa voltar Jesus precisa voltar Queremos ver os anjos Com ventas ressoando Queremos ver Jesus Queremos ver Jesus Nas nuvens do céu As profecias já apontam O Senhor que o fim A história do pecado Chegou ao seu final O amor e a verdade Triunfarão A paz e a justiça Jesus precisa voltar Jesus precisa voltar Jesus precisa voltar A natureza está clamando A criação está gritando Jesus precisa voltar Jesus precisa voltar Queremos ver os anjos Com ventas ressoando Queremos ver Jesus Nas nuvens do céu Queremos ver Jesus quando Ele voar